E aí jovens, aqui quem vos fala, eu sou o Edio, o Preceptor Estamos de volta com mais um vídeo de dicas E dessa vez galinha eu vou trazer uma dica aqui de Escape from Tarkov Galerinha, esse jogo é muito hardcore galerinha Hoje a dica vai ser como convidar um amigo para jogar online Como jogar junto com um amigo Como criar um grupo para poder jogar junto esse jogo Galerinha, um recado rapidinho Se você estiver precisando de acessórios gamer Como headsets, teclados, mouse, gift cards para todas as suas redes sociais Consoles e PC Gamer Do mais em conta ao mais potente Vou deixar os links na descrição com os melhores preços para vocês galera Site totalmente seguro, é só clicar no link e conferir E chega de enrolação e bora para o vídeo Bom beleza, começou o jogo né Você vem aqui em Escape from Tarkov Depois você tem que escolher se você vai ser um PMC ou um Scav Depois você vem aqui em Próximo Aqui galerinha você vai escolher o mapa Lembrando que você e o seu amigo tem que escolher o mesmo mapa Uma dica, escolha um mapa galerinha que esteja de dia Beleza? Esse aqui é o horário Então escolha um mapa que esteja de dia A não ser que você já está muito elevado né Já tem Night Vision, né Visão noturna Aí você pode escolher qualquer horário Mas então escolha o mapa que esteja de dia Se você estiver no início né Então os dois tem que entrar no mesmo mapa Beleza? Aí você vem Depois que você escolheu o mapa Você vem em Próximo Aí aqui você já pode clicar em Próximo também Depois aqui galerinha ó Depois eu vou fazer um vídeo explicando mais Porque esse jogo é muito complexo hein galerinha Mas como o intuito do vídeo é só ensinar como jogar online com amigo né Você não precisa mexer em nada aqui né Não precisa entre aspas Porque como eu disse o jogo é muito complexo Então você tem que mexer em muita coisa galerinha Mas vamos continuar o vídeo né Você vem aqui próximo Nessa parte você não precisa mexer agora Vamos supor que você já saiba mexer nisso aqui né Então Próximo Nessa parte aqui galerinha ó Você clica aqui Procurar Grupo Você clica aqui Pra abrir os jogadores E a lista de jogadores que estão online Procurando um grupo Aqui vai estar todos os jogadores que estão procurando um grupo galera Procurando grupo Procurando grupo Procurando porra grupo né Aí é o seguinte Ou você escreve o nome do seu amigo aqui E ele vai aparecer se você clica botão direito e convida ele né Ou se você já vê ele aqui Você pode clicar com o botão direito Você pode clicar com o botão direito E enviar convite Ou convidar para grupo Depois que você convidar para o grupo e ele aceitar Você vem aqui em read E pronto galerinha Você já vai começar a jogar E junto com o seu amigo galerinha Esse jogo que é muito hardcore galerinha Bom, espero ter ajudado Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Compartilhar o vídeo nas redes sociais Se você me ajuda muito E se você não estiver no canal E não quiser perder nenhum vídeo de dicas Já se inscreva aí Muito obrigado por assistir o vídeo E até o próximo E até o próximo E até o próximo E até o próximo